O cara tem que aparecer na direita pra eu dar uma mão Sim, 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 eu também Tipo, olha lá, o KV-3 O KV-3 vai querer vir aqui, ó É, deixa passar, deixa rushar aí no cara Caralho Caralho No! Não foi muito cagado agora Agora foi uma cagada absurda O KV-3 vai vir aqui Regulador de resíduo. Ficou. Ficou. Essa foi engraçada, mano. O maluco correu a porra toda pra morrer no final. Mandou um hacker aí. Tá, tá, como é que você se escuda aí? Isso, boa! Boa, garotão! Boa! Boa, garotão! Tomem! 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 Caralho Sufoco hein mano Porra Sufoco desse cara Porra Porra E ainda vem um classe 1 Filha da puta Não era para você estar aqui Nossa senhora Olha o que aconteceu Nesses caras Nem que eu quisesse não estar aqui Já era Olha Acabou mano O mundo acabou 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 Outra Sei lá Que barba Faz sim Que merda Eu tenho o outro ali Nem a larga de barba Não dá para fazer Não vou acertar ninguém Não sei como Foder Vai ser mal bom Sorte Vai, vai, vai Vai ser Ele vai ser Ele vai ser Vai ser sim Cagado Vai ser Nossa senhora Que merda Que merda Que merda Acho que dá para eu fazer um suicídio aqui Só não tomar track Meu Deus Meu Deus Olha o nível da partida Que merda Ótimo Que merda Co continuar Não dá pra eu Que merda Cattinha